Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô num workshop de noivas e eu vou fazer um vlog aqui dentro pra vocês verem como que é. Vamos lá? Gente, olha esse carro que coisa mais linda pra entrar na igreja. Muito lindo! Legenda por Sônia Ruberti 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 Bom meninas, então é isso Se vocês gostaram, se inscrevam no canal Porque vai ter muito mais workshops pela frente Pra vocês visitarem comigo nos vlogs Um beijo, fiquem com Deus Não deixem deixar um joinha aí no vídeo pra eu saber que vocês gostaram Tchau Tchau Tchau